Então né, ontem eu fiquei aqui e olha o que eu tenho na minha cabeça Você pegou o chapéu do Luffy? Ah, e tá, então, alguém derrotou uns bichos e eu consegui pegar a Mera, a Gomo e eu não sei que fruta é essa que eu achei no chão Eu tô aqui com a Caísa e a Gomo que a gente tinha pegado no episódio passado Ah, sim, então eu acho que eu vou de Mera pra mandar bem a real, mano Vai querer ir de Gomo não? Você que tava querendo a Gomo? Cara, eu queria ir de Gomo, só que tem um problema Qual que é o problema? Não é no guia Então, não sei se todo mundo vai conseguir fazer o haki hoje Meu Deus do céu, ele vai conseguir Ah, é verdade, eu acho que nem todo mundo vai conseguir fazer o haki, então realmente pegar uma coisa seria interessante Fora que, também, é bom, você não sabe, mas eu sei, já que eu edito, o Winnie tá com a Mago, tá? Ah, com a Mago? Eu sei, ele falou pra mim depois Ah, ele falou? Então, deixa eu te falar O que eu sei, que pra você pegar o haki, você tem que falar com o Rayleigh e dar o chapéu de palha Eu já tenho dois chapéus de palha, um pra mim e um pra você Porém, eu não lembro se precisa de esmeralda também, tá ligado? Esmeralda? É, porque o que eu lembro, eu precisaria, eu não lembro se precisa de esmeralda ou não Mas, sei lá, algo assim me lembra de ter minério Pô, peraí, guarda isso daqui, guarda isso daqui Guarda isso daqui, porque vai ser muito importante se a gente conseguir zerar o Mine Nossa, ok, beleza Porque, tipo, nós evolui na Adam, na base de XP, tá ligado? Ah, é verdade Então, se nós derrotar o Ender Dragon, vai ficar muito poderoso Tipo, bota poderoso Cara, é verdade, matar o Ender Dragon, a gente consegue pegar XP demais, né, em real Então Ó, cuidado aí, ó Tá, não tem problema, não, não tiro nada de vida aqui, meu Tá, quebrei aqui, ó, eu consigo fazer Eu consigo bastante minério, dá pra gente fazer aqui Eu já tô com bastante minério Então, eu já tô com seis blocos de esmeralda A casa precisa de esmeralda mesmo Tá, aí como é que funciona pra gente pegar esse haki? É só trocar com ele e o chapéu? Vai ter que trocar o chapéu com o Reine E se eu não me engano, vai ter que matar ele depois, tá ligado? Nossa É, dá um trabalhinho, velho Por exemplo, o Sith Tem que vir em todepi, né, mano? Então, tipo, pra desbloquear o haki, eu tenho que matar ele Ou só ele morrer Aí eu não sei, agora eu não lembro Mano, foi muito tempo, eu peguei pra jogar essa Adam numa das primeiras versões dela, cara Nossa, então foi cota, hein? Vai, uma das primeiras, já tá na 35, mano Versão 35, velho Ai, caramba, velho Pior esses itens lá, dropado aqui, mano Sinto que tá corrompendo meu PC, mano Não, o foda é esses... O foda é esses... Tré, ele vem aqui, atacar eu Aí... Ih, peraí Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer o negócio What? Tá, tem esse vão Vou conseguir fazer o negócio Você tem armadura? Eu tenho aqui, diamante, fazer armadura Tá, eu vou fazer o negócio e eu vou te dropar netherite Não, pode pegar pra você, eu já tenho um monte de diamante Ah, então GG Entendeu? Ah, pra fazer armadura de netherite, né? Ah, eu tenho três blocos de netherite aqui Tenho três blocos, relaxa Ah, então tá safe, então, mano Vou fazer aqui, ó Já era, já quer ir atrás de reino Cara, peraí Tem baú aí? Baú? Eu tenho que fazer um baú Ou endereço Não, não consigo É mais pra atacar lixo mesmo Consigo, não consigo Ó Só pra jogar o lixo mesmo, né? É, aham Aí Cuidado, as flasas Cara, eu vou acabar morrendo desses bichos, velho Cara, eu tô doido pra testar o reino já, mano Então É, então Eu quero tentar matar Pra pegar esse aqui Já que você falou que é interessante Ó Quando você falar que tá com o inventário safe Eu vou te dropar aqui Tá, tô vendo esse treco fora aqui, mano Ele Ô Então Eu não sei qual que eu como, mano Mas eu tô muito pensando na mera, velho Será que eu já como a mera pra ir contra o reino? Cara Come, 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 come Come, come Tá, tropeixou a pé de palha Tá, então eu troco com ele e vou ter que lutar contra ele, né? É, ah, que nem tem um dele aqui Oh, meu Deus Cara, então Então eu acho que eu vou comer a Ito, então, velho Vai comer a Ito? Pode ser Só que a Ito eu acho que não é boa, né? Pelo menos essa Adam Nessa Adam ela não é tão legal quanto a Unicruits, não, tá ligado? Então eu acho que é melhor comer a Gomb, então, né? Ah, pode ser, é bem interessante, vamos ver Então eu vou comer a Gomb, então Uh, é esmeralda mesmo É esmeralda? É esmeralda mesmo Eu sabia que era esmeralda Você tem esmeralda? Tenho, tenho, tenho Tenho aqui também Nossa, ainda bem que eu, ó, tô falando Ó, o Brook É o Brook Mas, ó, a fruta dele não é tão ruim aqui não, mano A do Brook? É Tá, eu vou fazer o que com as esmeralda? Tem que... Se liga Aqui Se liga aqui Ó a minha mão Peraí Calma Ah, eu não sei porque eu não tô conseguindo ir Era pra estar indo Meu hack não tá ativando Não tá ativando só aqui? Não, ó Tô segurando Ó Ué, será que tem que pegar XP? Algum nível assim? Pra... Você matou ele? Ah, o Hack Off? Não Eu comprei Hack On Hack On Tô com o Hack On Tá falando que o meu Hack tá On Ah, é... Nossa, é baratinho ver na real pra poder pegar isso aqui Então, Hack On Tá falando que o meu Hack On Tô pensando em dar um soco em alguém que tem Logia só pra testar mesmo É, então É, bom É que eu sou para Messi, então não... Calma aí Vou... 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 Vou tentar achar aqui um bicho de Logia Só pra testar mesmo Caraca, se for assim, foi bem fácil, velho Tá, aqui eu só tenho que usar o Wayne Pô, tinha um Barba Negra aqui, mano Só que o Barba Negra também Tem o Zoro Pô, mas eu não consigo usar meus poderes de fruta Será que você não tem o Pado? Tem que o Pado, mano Pera aí Eu consigo usar a segunda marcha, aparentemente Pô, é bem fácil de usar A quarta marcha dessa Ada é muito linda, mano Nossa, é muito... Eu gasto alguma coisa indo pra segunda marcha? Que eu vou ter que me preocupar? Não, tem um tempo Que eu lembro não Mas tem um tempo Será que... Ah, também tem outra coisa, mano Eu fui resetado e eu peguei aqui o Haki do Rei Você pegou o Haki do Rei? Que legal Aham, tipo, vem aqui a paradinha Use mim, só pra ver Cadê você? Tô aqui Tô voltando pra onde você tava lá Mas... Ó, tem um Luffy aqui Mas eu tenho, acho que tem mais forte que você Pra poder funcionar Uh, olha aqui, peguei Tá, tô com 6 Pode depois zerar o Mine Cara, eu quero ver Tá falando que o meu Haki tá on, tá ligado? Ó, book show Haki on Só que... Eu me lembro era no shift que ativava Mas não tá ativando, ó Ó Ó Não ativou o meu Haki Bom, eu vou ter que tentar usar um usuário de Logia, véi Meu Deus Tô usando aqui o... O pistol aqui, o Rajada Não, o Rajada é forte Ah, o Gome é uma fruta boa pra PVP, treinado? Ó, corpo, corpo Cara, sinceramente não tá fazendo... Bom, tá... Nossa, Big Mom Big Mom, Big Mom Meu Deus, foge Tá Tem alguém tentando derrotar o Barba Negra Calma aí Vou falar pro... Não, não Barba Negra não Quem é esse? É o Kid O Brian tá tentando derrotar o Kid Beleza Ô, como eu sou da Marinha Eu queria muito tentar pegar... Dual Kid, cara Dual Kid Deve ser legal, hein Ah, deve ser mesmo Mas tem que achar ele Tô tentando lutar contra o Kid, tá ligado? Tá contra o Kid aí? Sim, contra o Kid O Brian tava quase morrendo Se dropar, você pega pra mim Se dropar, você pega pra mim Sim, sim Aí lutei e matei o Kid Mas não deu nada Caraca, eu peguei a poça que eu queria Ah, tem um Crocodile aqui Eu vou dar um tapa no Crocodile E eu vou correr Vou dar um tapa no Crocodile E correr Cuidado Tá, vamos dar só um tapinha no Crocodile Cara, o hack tá bugado Não conseguiu se ativar o hack Não, nossa Sei lá que que troço Que bug, mano Não sei se tem algum XP Sei lá Será que tem que ser level 30, mano Pra usar o hack É, então Talvez a gente não tem que ficar upando Matando os boss até... Nossa, eu tô quase morrendo Obrigado Então, vamos Tá, pelo menos Tá, então Já que quase ninguém vai conseguir usar Que nível que você é? Que nível que você é? 21 22 Nossa, eu tô nível 4 ainda Eu já tenho o poder da minha fruta Vai funcionar, então Eu já tenho o poder da minha fruta, já Meu Deus Tá Tenho alguns poderes, mano Tá, faz assim E assim Tá, beleza Vamos ver Isso Caramba Ah, o Riken Uh Uh Bom, não vai ser tão legal Se eu mostrar os poderes Chris, vem cá Vê se isso aqui te dá dano Calma que eu tô com pouca vida Vem cá Nossa, eu tô tomando de algum mob aqui Ó, tô aqui, tô aqui Tá atrás, tá atrás Peraí, peraí, peraí Que eu tô escorrendo aqui Que eu tô pegando fogo Nossa, é o Luffy que tá tentando te antecipar Tá, ó Vê se vai dar muito dano isso aqui Ah, eu sou... Droga 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 O skin vai ser, mano Sair derrotando todos os bichos possíveis aí É, então Mano E aparentemente Tipo, é muito dano Que eu dou isso aqui Não, é muito dano Ah, a goma é forte, pô A goma é forte Cara, eu vou tentar derrotar contra o Raining, mano Um, dois Será que você derrotar o Raining? Ó, ó Eu tô derrotando contra o Raining aqui Pra ver se... Se eu derrotar o Raining eu consigo ativar o Haki Droga alguma coisa Não, eu vou tentar bater aqui também Cuidado, ó o tanto de... De bicho atrás de você Cuidado, tá aqui É Ó, tô do tanto de Raining Esse maldito Ele tá te dando, não? Ele deu um daninho, mas foi pouco Ó Nossa, ele tá sendo combado aí, matou Foi, vamos ver Drogou nada Haki Vamos ver se ficou um Haki Tá, Haki on Que eu lembro do Shift, mano Mas não tá ativando o Haki Eu não sei porquê, velho Tá, eu tentei usar também E aquela outra coisa que ele dropa aqui Que é o... Deixa eu ver o que que troço Esse que deu Faz uma outra coisa Não tá indo, mano Que bug, velho Será que dá uma observação? Vai Ó Observação? É, vou tentar controlar com ele Só pra ver se vai Pô, eu não tô entendendo Por que o Haki não tá funcionando Mas será que tem que ser level 30? Alguma coisa assim Para Sei lá, velho Ó Aqui, observação Beleza Vamos pegar aqui a observação Ah, eu consigo saber quem tá perto só Aqui, a observação aqui é bem lixo, mano Tá, eu tô matando os piratas em um tapa Então É, então A goma é boa Ah, não, não Mas é com espada Com a mão não tá me dando tanto Com a mãozinha não tá dando tanto O que eu não tô entendendo É por que eu não tô conseguindo usar o meu... Pô, peraí Senão eu vou morrer pro Zoro Tá Cara, sei lá Meio estranho isso aqui O Zoro é forte O Zoro é muito 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 forte Aham Ele dropou a espada dele Deixa eu ativar a segunda marcha pra ver Uh, você quer uma espada de 12 de dano? Uh Que era? Tá, tô chegando aí Cara, eu peguei uma parada louca aqui, hein? O que você pegou? Red 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 Redhawk Ah, o Redhawk É quando você usa muito o mesmo ataque É bem mais forte o Redhawk Caramba, eu acho que na espada eu dou mais dano, hein? Ó Tomei esse negócio aqui Papum Náudas Tá Cara, o legal é que a gente tá começando a corpender a Adam juntos, tá ligado? Mas É, então Ah, eu saí da Gear 2 Eu tô aqui pela frase Ele tá sendo os golpes aqui, mano Tá, tem um doido aqui invisível Tô perto da Big Mom Tá, Gear 2 Ativei, beleza Tá, cadê você? Mano, eu só queria saber como Eu tô perto daqueles highlight que a gente tava Calma aí Cara, pra que eu vou morrer porque minha vida não tá regenerando, mano Pronto, fiz algo bom Mano, cadê você que eu te regenero? Cadê? Eu tô... Tô tentando te encontrar, mano Mano, eu tô perto da Big Mom Ah, aqui Pera Aqui, aqui Cara, eu fico com força e velocidade, fico muito forte, hein? Ó Ó Tá aí Não, a segunda marcha não vai... Você não vai conseguir regenerar mesmo, não, mano A segunda marcha gasta a sua vida Ah, não, é que... Gasta? Pô, a segunda marcha sim, mano Ela deixa você... Não, 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 acho que não, não Acho que é porque eu tava sem comer mesmo Nossa, acho que agora eu dou... Acho que vou dar um dano, hein, mano Esse aqui dá dano, ó Se liga, ó Olha aqui Nossa Ó Se liga, se eu vim aqui Eu faço assim, ó Ó Serve como... Como bater na mão Eu tô batendo, não Riquem Ó Minha mão tá de fogo, percebeu? Ó Ó Se liga, se liga Se liga Além de ter a mão de fogo, ó Riquem Caraca, que da hora, mano Da hora, né Eu acho muito da hora A fruta do Ace, mano Mano, é uma das melhores, mano Pô Dizem Há rumores que o Sábado despertou ela, mano E que o fogo é azul Só que, tipo É apenas um... É apenas rumores É apenas um rumor É, mas já pensou, mano O Sábado despertou a fruta do irmão dele, velho Caraca, da hora, hein, mano É, então Mano, eu vou ver aqui Eu tô tentando pegar XP Enquanto não dá o tempo do PVP, tá ligado? Então, ó O Reining tá aqui Só tem um chapéu de palha pro Reining Ah, mano Porque, sinceramente E, tipo assim Na espada, eu dou muito mais dano É, então A única coisa que eu não entendi É porque eu não tô... Não tá funcionando melhor aqui, velho Acho que tá todo mundo bugado Porque nem eu funcionei O PVP já tá 1 já Porque, pô Não sei, mano Cara Ó o line aqui Mano, se o PVP ficar 1 Ele vai ser a primeira pessoa Que eu vou matar Ah, vai ser bem que vai rodar, hein A gente tem que pegar a nossa capa Que ele pegou, hein Sim, então Não, eu quis nem devolver o safado Cadê, cadê você? Puta Nossa senhora Tem um Kaido É, o Kaido, né É Nossa Será que eu passei nele pra ele se virar um dragão Só de meme? Cara Ah, ele vai subir, né Mas eu acho que nós Vamos matar ele Que isso, que isso, que isso É o Smoke? É o Smoke, por aqui Nossa senhora Nossa, o Kaidozão ali, ó Os soldados do Kaido Nossa senhora Cara, eu tenho que jogar Tem alguém me dando muito dano Tem alguém me dando muito dano Tem alguém me dando muito dano Ô, tem um navio aqui, você viu? Mano O PVP tá on, já É o Kratos, mano Ele tá te batendo? Sim Tô indo aí, tô indo aí Tá O Kratos tá te batendo Tá batendo Eu não tô enxergando nada, mano Tá, eu vou matar ele Pode sair, pode sair Eu mato ele Tá, aí, ó Foi Tá, matei o Kratos Nossa, que fruta ridícula Nossa, o Veneno dá muito danozinho, hein, mano Que fruta ridícula, mano Bom Corre um pouco, corre um pouco, corre um pouco Tá Peguei maça dourada Cuidado aí Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí Pronto Nossa senhora Vou colocar aqui Quem mais tá aqui? Tecibe, tá Você tá aí Tá, vem cá, vem cá Tem maçã ainda Tem uma maçã pra me prestar aí? Tá, tá Ó Aí, valeu Beleza Cuidado, cuidado, cuidado Caramba Tá que minha vida não tá regenerando, véi Vai, como é que é maçã? Eu dropei uma cap Tá Dropo cap? Aqui, aqui, ó Ó Nossa, dropei tudo Não tô droppando alguma coisa aí Ah, não Não veio, não veio, não veio Tá, tá, tá Mano, tô com pouquíssima vida Tá, tá aí Sabe qual é a do Gear 2 que você evita a minha regeneração? Deve atrapalhar, né? Sim, sim, sim Então, tem alguém no baú No baú, não No barco Você quer ruxar lá? Nossa, vamos agora Nossa senhora É o Sunny É, então, ó É o Sunny Tem alguém ali? Tem Ó, tô, tô, tô Enderpeel aí, Enderpeel Você tem Enderpeel? Tenho Vou matar aqui Nossa, que jeito Mano, eu tô Mano, meu inventário tá muito cheio, véi Mas, cara, eu não vi aqui, não Não tô vendo aqui, não O cara falou Sai do meu barco agora Pô, caramba Aí eu tá, Enderpeel certinho De pau, eu errei também Cara, tem ninguém no barco? Então por que falaram Sai do meu barco? Você tem shiftor Então vai Ó, vem pra cá, vem pra cá Vem pro lado de fora Cara, eu acho que seria legal a gente tentar e fazer as kills, tá legal? Ó lá, sai do barco, Crazy Você viu? Cara, então ele deve tá escondido, então Cara Ele tá escondido Eu vou procurar Então Opa, o que matou o Kratos foi você, não foi? Foi, foi eu Tá, então Ó, vamos tentar fazer você matar os caras pra você pegar o máximo de kill possível Ah, e no shift, né? É pra poder tentar pegar o máximo de kill possível, né? Porque o máximo de kill a gente vai dar uma recompensa Sim Tá Eu quero achar o Tenchi, mano Ele tá no barco Tá, o Tenchi tá no barco Bom, eu preciso achar quem tá no barco, véi Cara Ô, tem alguém invisível aqui, tem alguém invisível aqui Aonde? 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 Uma espadinha só, mano Calma aí, que coisa eu pulo Cara, minha espada sumiu Como é que? Oi, eu equipei minha espada na cintura Como é que eu tiro a espada na cintura? É só você tirar, ela vai tá lá Na onde fica o escudo Mano O Tenchi se escondeu muito bem, véi Como? Porque ele tava no barco Ele falou, sai do barco Crazy Eu tô no barco, mano Tipo, como ele vai saber que eu tô no barco? Nossa, tá Eu tô com o Lion aqui, ele tá cá Acho que tá com a Barrier Morreu Tá Com a fruta da invisibilidade Deixa que eu chego Ah, o Enem derrotou dois, mano Só que o Enem tá derrotando gente que já foi derrotada, mano Então Eu tô indo aí Deve ter alguém com a fruta da invisibilidade Mas tem que fazer o máximo de kill, véi É, então Vamos atrás, vamos atrás Vamos caçar, vamos caçar Trancão É, o Enem já matou três, mano O esquema agora vai ser matar ele, mano Tem que matar ele pra atrapalhar ele, mano Vai ter que ser matar ele agora Ele matou três Eu tô equipando aqui sem querer, véi Tá, tem um Kratos ali O Kratos eu já derrotei Tu tá vendo, tá cheia? Pô, tá um Lion aqui, mano Tá um Lion, mano? O Lion tá com a fruta que deixa lento Foi? Nossa, bate ele Matou o Kratos aí, ó O Kratos eu já matei O Kratos eu já matei Atrapalhando, tá enchendo o saco O Kratos eu já matei Bom, tá, tem duas kills e tem três Beleza Essa fruta do Lion é ridícula, mano Nossa, mano, essa fruta que deixa lento chato pra caramba, véi Sim, é do Foxy Nossa, é verdade, né? É do Foxy É, então Cuidado, ó, ó, as costas Nossa, o Lion tá voltando Já foi, véi Para de ser chato O cara morreu, mano Já foi, já, mano Cara, dá conta de lentidão isso aqui Meu Deus, mano Ô, lentidão infinita É Ele já morreu e tá me deixando lento Aí saiu o lentidão, saiu Caramba, véi Ele já morreu, já Falta, mano, falta de encher, mano Eu quero achar Poxa, tem mais maçã aí Porque eu tô com Cara, minha vida tá Foda pra engenharar, hein Tô Tô Tá, ele tá dando Ele já dando Oxi Nossa Como ele tá ativando? Como ele ativou o haki? Calma, vou nele, vou nele, vou nele Vai nele Mano, o engraçado é que o meu haki não funciona Ah, eu acho que ele tá com... O meu haki não funciona Isso que é engraçado Mano, eu quero saber como ele ativou o haki Ah, não, ele tá de logueia Ele tá de logueia Então, e ele me acertou Como ele ativou o haki? Não dá Tá de logueia, mano Chatão O meu haki não funciona, mano Tá, qual o kid aqui? Ó Ah, sério Que era assim, véi Ele conseguiu ativar o haki? Então, ele entrou Eu consegui ativar agora também Sério? Oxi Aham Coloca no primeiro hotbar Ah, não, sério Nossa, sim, mano Caramba, eu morri de otário, véi Sério isso? Nossa, sim Puta merda, véi Olha que forma boba de morrer Tem alguém aqui que tá com... Mano, eu vou atrás até encher Porque pelo menos eu tento me igualar as kills Cara, não dá pra acertar Eu não vou tirar o pvp com ele Deixa o bagulho na primeira Eu vou pegar meus itens Eu coloquei na primeira Então Você tem que deixar no on Deixa aqui on Tá, peguei aqui outra fruta GG Peguei enderpeel Você tem que deixar o haki no on Você aperta shift, fica on E passa pra primeira hotbar Ah, aperta shift? Uhum Pronto Eu já consegui pvp com alguém Só que o Tenshi é muito bunda mole, mano Nossa, o Lion tá de... Meu Deus Pera aí, eu tô tentando ativar Você morreu, né? Não, Tenshi Ah, Tenshi e tal É, essa daqui o Ine já fez mais kills, mano Como é que o segundo eu ativei? É, sua mão Olha pra sua mão Fica no haki on e deixa em primeiro Ah, agora sim Dá pra pvp agora É, então É, então Esqueci se que era assim Que eu ativava a merda do haki, mano Ah, agora dá pra pvp É, então Nossa, eu consegui ativar o Gear 3rd aqui Seria interessante Nossa, o Ine tá vindo aqui Porque eu sou de mim Eu acabei de morrer, mano Ah, tô voltando, tô voltando Acabei de morrer Se eu devine de novo Tá Entendi já Pior que dava pra eu ter matado ele Dava muito Então, o bagulho é deixar na primeira mão, né? Uhum Bom, vamos ver Eu tô aqui, mano Tá só olhando Pior que o Tenchi ficou só escondido Se eu matasse o Tenchi Eu teria igualado de kill, tá ligado? Tá Será que o Drunk ainda tá no server? Pô, posso ir atrás do Drunk Ah, aqui achou o Mafo Ó, eu falei, boa lutar Nossa, ele perdeu pro Luffy, mano Tá Agora eu tô dando um dano nele Agora sim Beleza Vê aí Você tá com maçã? Ah Eu tô com maçã do Cap Ele tá dando muito dano também, né, mano? Pra caramba Ele tá dando muito dano, mano Tá Ah, esse bicho aqui não Não acerta Se pá Não sei se ainda eu tô com efeito de logia, mano Ah, continua com a fruta, hein, meu amor Não, mano É porque eu tô com os efeitos aqui, pá Vou falar pra ele dar um tapa Só pra ver se eu tô com o efeito Ué 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 Oxi Cara, doido Vou usar o Galic Gun Cara, doido Peraí pra ele me dar um tapa só O cara foi e me matou, mano Ele ficando paradinho ali, mano Esse cara é maluco Puta, mano Pior que essa daqui Foi pro vacilo mesmo, intensivão Cara Porque dava pra eu ter ganhado dele, tá ligado? Se você tivesse com o Haki, né, mano? Foi Dava pra eu ter ganhado Ó, vem cá Deixa eu testar aqui no você Deixa eu testar aqui no você Ó Tá com o Haki desativado Desativado? Uhum Ativa aí É, ativa aí Ó, eu vou usar Isso aqui, o de fogo aqui, ó Deixa eu ver, ó Do Gear Second Vai dar dano, se pá Dá Nossa senhora Fiquei com 3 de vida Sério? Aham, dá dano Bota dano Cara, que interessante, então Tá, eu vou ver se Eu vou passar por aqui Só pra pegar os... Quer tentar... Deixa eu ver Quer tentar o quê? Tentar matar o Inê Putz, esse pá Não sei, mano Porque nós já foi Já morreu de vez uma vez Tá ligado? Ele tá se colocando lava E eu tô com pouca vida também A gente tem que fazer Sabe o quê, T-Siv? Acumulando os negócios Do fim aqui E... E pro... Derrotar o Ender Dragon, cara Ah, ele fica de baixa Na lava, corna Achei que não ia tentar acertar Mano, eu tô com vontade De dar um recém nele Só de suas Só que se ele morrer Ele vai ficar muito bolado, mano Eu quero testar esse bagulho E vai dar dano nele Aquele soquinho, mano Deixa eu ver Cadê ele? Cadê ele? Ele tá dentro da lava Cadê? Ele tá dentro dessa lava aí, ó Aqui? Aham, ele tá aqui dentro Vamos ver Deixa eu ver Tá aí ainda? Não, acho que não Tá dentro da lava Vim aqui, mano Não tá não Pessoal Tá Não tá Vai falar um jogo Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Deixa eu ver Olha lá, ele soltou o chip Ele soltou o chip Quer ver? Quer ver ele sair agora? Não, meu Ah, pera Nossa, sai daí Oh, você queimou isso aqui? Foi eu Foi ele? Foi ele? Foi eu Olha ali Aquele que eu vou ir atrás de você, T-Siv Que corno Eu te matei Eu te matei Nossa, eu quero testar o soquinho, mano Eu te matei Eu quero testar o soquinho pra ver se dá dano Nossa, ele soltou o ataque Eu soltei também Ele tá me atacando Eu não quero lutar com ele, não Pô, eu ver o que ele quer lutar Toma aí Ai, quem morreu? Caraca, mano Que da hora, velho Vou ver se dá dano não Da hora Será que a gente não dá dano nele, velho? Sei lá Pô, mas o pior é que eu ouvi o barulho do dano, velho Ó, aqui, ó Ele falou que dá Vou falar sério Vou falar sério Vamos soltar o outro ataque, essa dozeira Fica nele Nossa, olha o Luffy, mano Ah, mano Sabe como é ser o esquema agora, o T-CV, sem meme? Hum A gente realmente para de brincar Começar a levar isso daqui a sério, tá ligado? Olha aqui Mano, eu tenho que upar o Haki também Haki tem um tempinho, né? Que dá pra acabar aqui É, então Tô com vontade de dar um Recain nele, essa dozeira Será que ele vai me atacar? Ele vai dar uma de louca daqui a pouco Vai dar um chapéu Meu Deus O que ele fez? Ele falou que não Nossa, tem alguém aqui Esse pai é o carinha da Rie Quem é esse daqui? Nossa, tá me travando tudo aqui Nossa Não, não, não é o da Rie, não É o maldito, velho Nossa Ó, o Winnie tá lá parado Vamos ver se eu acerto um Recain nele Nossa Eu acertei o T-CV Nossa, porque eu acerto todo mundo Menos a pessoa certa, mano Foi mal o T-CV Agressivo Nossa Eu vou tentar me matar, você pode Ele tá tentando me matar Eu tô lutando contra o bicho Contra o boss aqui Tô lutando contra o boss aqui, mano E ele tá tentando me matar Foi né? É Olha lá, ele tá tentando me matar Sai Beleza Ele ali, ó Toma Olha lá, eu vou matar o mob Mano, eu vou dar um ataque nas costas dele Só porque ele me atacou de costas, velho Acertei ele Eu tô preso Será que ele volta? Caraca Pô, T-CV Vamos treinar agora, mano Vamos Tem que precisar treinar, mano Porque, meu Deus do céu Esse daqui foi uma barça, velho Pô, pelo menos eu fiz Eu fiz três kills, mano Se o T-CV não tivesse fugido Eu teria quatro Eu teria o mesmo tanto de Q-Queen Caraca, mano Que azar, mano É, mas é isso, T-CV Bora, vamos levar esse guerra sério Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau